Osama Bin Laden, o inimigo número um dos Estados Unidos, foi imediatamente considerado o cérebro dos atentados do 11 de setembro. Sem mais demoras, o governo lança uma gigantesca caça ao homem que leva o exército norte-americano até ao Afeganistão. Em nome da guerra contra o terrorismo no outono de 2001, B-52 norte-americanos bombardeiam as bases dos talibãs e apoiam as milícias da Aliança do Norte para acabar com o regime acusado de proteger o chefe da Al-Qaeda. O objetivo da guerra é capturar Bin Laden vivo ou morto. Os norte-americanos concentram-se na região montanhosa de Torabora, uma zona tribal onde se supõe que o líder da Al-Qaeda esteja escondido, mas a estratégia revela-se infrutífera. O Pentágono vê-se obrigado a enviar cada vez mais soldados para o Afeganistão, onde a guerra contra os talibãs ganha forma. De acordo com as Nações Unidas, os seis primeiros meses de 2011 foram os mais mortíforos para os civis afegãos desde o início da guerra, há uma década. Os números alimentam a insurgência talibã contra o governo e o ódio contra as tropas estrangeiras. As buscas e os raios noturnos realizados pelas tropas internacionais sobre casas afegãs para encontrar Bin Laden ou Mullah Omar foram um erro. Muitos inocentes morreram ou foram detidos. Washington leva dez anos a capturar Bin Laden. O líder da Al-Qaeda é exterminado a 2 de maio de 2011 por um comando norte-americano em Abbottabad, a duas horas de caminho do norte de Islamabad. A operação contra Bin Laden deteriora ainda mais as relações entre os Estados Unidos e o Paquistão, um aliado estratégico de Washington na guerra contra o terrorismo. O Paquistão manteve sempre uma postura ambígua para com o Afeganistão e a Al-Qaeda. Muitos paquistaneses consideram Bin Laden um herói, como atestam estas imagens gravadas em Pechawar pouco depois dos ataques do 11 de setembro. Mas o país também pagou um tributo pesado na guerra contra o terrorismo. 35 mil paquistaneses, 5 mil deles, elementos das forças de segurança, morreram de acordo com o primeiro-ministro do Paquistão, Yusarras Aguilani. A vaga expansiva do 11 de setembro também chegou ao Iraque. Em março de 2013, os Estados Unidos lançam a operação Shock and All, choque e pavor, que começa com o bombardeio da capital iraquiana, Bagdad. Acusado de esconder armas de destruição massiva e de apoiar o terrorismo, o Iraque foi incluído no eixo do mal de George W. Bush. Neste momento, os Estados Unidos e as forças da coligação iniciam as primeiras fases das operações militares para desarmar o Iraque, libertar o povo iraquiano e defender o mundo de uma grave ameaça. Outra guerra longa e sangrenta espera os norte-americanos. Oficialmente morreram 4.477 soldados, 3.524 em combate. Oito anos depois, 46 mil soldados norte-americanos continuam no Iraque. Para as guerras no Afeganistão e no Iraque, os Estados Unidos dispensaram mais de 1.300 bilhões de dólares, de acordo com o Instituto Watson de Estudos Internacionais, uma fatura que promete agravar-se.